Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. É o seguinte, minha gente, Raquel Xerazade já está com um discurso nada confortável e tem participantes que está ficando um pouco chateado ouvindo ela dizer que gostaria de ir pra casa cedo, gostaria de ir pra casa logo, acho que ela se interpretou mal e teve ali que corrigir depois porque a Márcia Fu chegou e disse na cara dela, não acredito que você está dizendo isso na minha cara, não estou gostando de ouvir isso de você. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de dar aquela forcinha e seguir a gente aí no Facebook, dá uma seguida aí em nós, acabamos de chegar a dois mil seguidores no Face, enfim, se liga nessa. Olha lá. Gente, nossa, isso aqui é decepção contigo, tá? Desculpa, decepção, não falo a verdade, eu falo, pra mim é uma decepção, não gosto. Porque eu gostaria de escutar de você, você me perdoa, acabou? Mas assim, eu estou tentando olhar o lado bom da coisa ruim, porque se eu fosse votada, se eu fosse votada, se eu fosse votada, se eu virar alvo e eu for pra roça, pela mão dessas pessoas, porque, poxa, se doeu... Cara, pior que não dá pra gente continuar, vamos continuar ouvindo só o áudio aqui, gente, vamos lá, se liga. E eu ser apontada, eu tive uma primeira dinâmica, porque eu fiquei mega mal, imagina, você receber voto de quem você não imagina, de pessoas que você gostou. Bom, né? Vamos levar em consideração o seguinte. Raquel Scherazade, a gente entende, né? Nunca participou de um reality, não sabe a pressão que é estar dentro de um reality. Nunca assistiu um reality, então não tem familiaridade em ver o que as pessoas passam lá dentro. Ela entrou literalmente, como eu posso dizer, com o CD virgem, né? Com o CD virgem. Nada registrado ali. Ela entrou ali sem ter ideia do que poderia acontecer com ela, tá certo? E ela está sofrendo isso agora. Pessoas que possivelmente ela no primeiro dia teve ali uma afinidade, que depois naquela dinâmica colocou ela, né? Fora ali do arraial. Também teve ali depois daquele jogo, né? Do primeiro, daquele que deixava a pessoa tonta e depois tinha que pegar lá o galo da fazenda, o jogo da eliminação para a prova do fazendeiro. A Raquel Chirazade teve uma discussão depois com a Kelly. Então, cara, não sei. Eu acho que a Raquel só tem que se acostumar rápido e não ficar com esse discurso, porque queima muito a imagem dela que está boa, tá certo? Ela está ganhando uma porrada de seguidor nas redes sociais. E se ela começar a ficar, tipo, reprimida, ficar pra baixo e tal, por conta da cabeça dela, como aconteceu com a Medrado, na edição do Rico, ela vai perder uma grande chance de dar a volta por cima, tanto na carreira dela, como ela não está mais sendo chamada para ser jornalista e tals, e também mostrar pra galera que ela está com tudo ainda, né, meu? Enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Temos bastante caminhos ainda para ser trilhados, como hoje. Teremos prova aí do fazendeiro. Quem você acha que ganha? Lembrando que um será eliminado e tudo que indica será a Cariocha. Tamo junto, é nóis!